Então diga que valeu, o nosso amor valeu Essa é uma linda homenagem a cantores, músicos, gente que ama a música e que partiu em 2024 Nesse vídeo são 34 guerreiros, mas por que não homenagear todos aqueles que amavam a música e que partiam Nossa homenagem começa pelos funkings Vamos começar por MC É Louco Ele fazia dupla com Shevchenko lá na capital pernambucana, na Grande Recife Ele tinha 34 anos de idade e esse cantor de brega funk, que era fã do Santa Cruz, faleceu em 21 de março, vítima de um edema pulmonar MC Dieguim MD fazia muito sucesso no interior de São Paulo, tinha cerca de 150 mil seguidores das redes sociais Com 24 anos de idade, ele faleceu dia 16 de abril, infelizmente afogado em uma represa no interior de São Paulo Nesse vídeo, claro que a gente ia lembrar da música gospel, da música cristã, da música das igrejas Ela foi uma menina batalhadora do Espírito Santo Capixaba, Débora Borges tinha apenas 20 anos de idade, tinha acabado de dar à luz a sua primeira filha e já cantava nas igrejas Com 20 anos, infelizmente ela partiu dia 10 de março, vítima da tuberculose Já a cantora americana Mandisa participou do American Idol, um dos maiores programas para novos talentos da TV dos Estados Unidos Ela tinha 47 anos de idade, quando foi encontrada morta em casa dia 18 de abril e a morte segue sob investigação Vamos lembrar também do reggae, da música latina, daquela música do Bob Marley que conquistou o Brasil e o mundo inteiro Um companheiro do Bob Marley, o Austin Barrett, que era baixista da primeira banda de Bob, faleceu aos 77 anos de idade dia 3 de fevereiro O curioso é que ele deixou sucessores, 40 filhos, muita gente para seguir sua música Já DJ Negaglicia foi pioneira do reggae feminino no Maranhão Ela estava acostumada a fazer grandes eventos, faleceu aos 42 anos de idade em 16 de abril Infelizmente a causa da morte não foi divulgada Vamos para o pop internacional, músicas românticas, bandas de rock que infelizmente a gente viu grandes ídolos partirem em 2024 Adam Canto era ator e cantor mexicano, participou de várias novelas inclusive aqui no Brasil do SBT Foi astro de X-Men, tinha 41 anos, foi vítima de câncer no baço dia 8 de fevereiro e era um cantor de músicas românticas muito boas James Kotak era ex-baterista ou primeiro baterista da banda Scorpions, um sucesso mundial que já fez vários shows aqui no Brasil Ele faleceu aos 61 anos de idade em 8 de janeiro O festival de Woodstock foi um dos maiores da história e até hoje é comentado Melania Safka foi uma das integrantes daquele festival que reuniu os maiores nomes do rock nos anos 60 Tinha 73 anos de idade quando partiu em 23 de janeiro Toby Keith fez muito sucesso na música Couthring dos Estados Unidos Ele tinha 62 anos de idade e desde 2021 anunciou que estava tratando um câncer Infelizmente 3 anos depois ele perdeu a luta contra essa doença Já Eric Carmen fez muito sucesso no mundo inteiro nos anos 70 e 80 Depois Celine Dion regravou sua música All By Myself e está eternizado Ele tinha 74 anos de idade quando partiu dia 12 de março Mas foram muitas músicas lindas Park Bo Han era cantora e atriz sul-coreana Infelizmente ela entra para a lista enorme de vários artistas do K-pop que foram encontrados mortos em casa Ela tinha 30 anos quando partiu em 11 de março de 2024 O ex-gaiteiro e tecladista da banda gaúcha Nenhum de Nós, João Vicente Infelizmente perdeu a luta contra um câncer no rim em 26 de março de 2024 João Vicente tinha 58 anos de idade Como esquecer, claro, o axé, o pagode, a música brasileira bem animada ficou triste em 2024 Quinho do Salgueiro, puxador, campeão do carnaval carioca Do Zé Show após também perder a luta contra um câncer Aos 66 anos de idade logo no dia 3 de janeiro Suas músicas, sua voz está eternizado na cabeça de quem ama o samba e o pagode Cocó do Lordão era o líder da banda Lordão Um sucesso na Bahia há muitas décadas e ele ainda estava em cima do palco Aos 72 anos de idade quando partiu em 19 de fevereiro Como esquecer Anderson Leonardo O cantor do molejo fez a gente torcer e rezar muito por ele Vencer um câncer inguinal que estava sofrendo há cerca de 2 anos Anderson partiu aos 51 anos de idade em 21 de abril Tem também Missinho Foi o primeiro cantor da banda baiana Chiclete com Banana Fez muito sucesso nos anos 80 Ele seguia carreira solo e partiu aos 64 anos de idade Dia 16 de maio, vítima do diabetes Como esquecer as músicas românticas e a MPB A música popular brasileira também teve perdas e deixou saudade em 2024 Denise Assunção foi atriz da TV Globo E cantou com a banda Isca de Polícia Um grande sucesso em São Paulo nos anos 1980 Ela partiu aos 67 anos de idade Vítima de um câncer no intestino em janeiro de 2024 Teixeira de Manaus ou Teixeirinha de Manaus Partiu aos 79 anos de idade Após uma luta enorme contra um tumor O artista foi um dos primeiros saxofonistas A gravar músicas regionais brasileiras aqui e fazer muito sucesso Roberto Barradas foi um cantor de músicas românticas e também músicas populares Lá nos anos 70 e 1980 Ele tinha 51 anos de idade Gravou Bom Demais para Durar Partiu dia 11 de fevereiro de 2024 O cantor Magnum fez um sucesso Amor, amor Nos anos 1980 Todo mundo sabia cantar essa música Ele partiu aos 69 anos de idade em Pernambuco Estado onde ele cresceu e cantou muitos sucessos Como esquecer as músicas de Betinho Cantor, compositor de trilhas sonoras Como Selva de Pedra na TV Globo Porque não Gabriela Quem sabe a viagem O cantor tinha 76 anos de idade Quando partiu em maio de 2024 Agora a gente chega à música sertaneja O forró Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Mas ficou pra trás Logo no início do ano A música sertaneja se despediu de João Carreiro Foi um cara que fez muito sucesso Principalmente para os amantes da verdadeira música caipira Tinha 42 anos de idade Quando partiu após uma cirurgia do coração Que infelizmente não deu certo Edvan também foi um cantor caipira Que cantava música sertaneja Música romântica Fazia dupla no interior do Brasil com Gisele Ele foi encontrado morto dia 9 de janeiro Aos 65 anos de idade A música sertaneja sempre nos traz grandes revelações Tom Ferreira era um músico de música sertaneja De pisadinha, de forró Que fazia muito sucesso Principalmente na região do Vale do Paraíba Em São Paulo Tinha 35 anos Quando foi assassinado dia 12 de janeiro E infelizmente se tornou notícia no Brasil inteiro Rodriguinho era um jovem de 17 anos Que subiu ao palco de Wesley Safadão Sean de Avião Natanzinho E fazia muito sucesso no Nordeste Quem sabe poderia ser um grande cantor Mas infelizmente partiu em 19 de janeiro Após uma parada cardiorrespiratória Dani Lee era uma cantora de Tecnobrega Amapaense que fazia muito sucesso no norte do Brasil Ela infelizmente partiu aos 42 anos Após uma cirurgia plástica em Curitiba Que não deu certo em 24 de janeiro de 2024 Marcinha Souza Era também uma cantora jovem de forró Que fazia sucesso no Nordeste Tinha 27 anos de idade Tava pronta pra cantar muito ainda Mas infelizmente partiu afogada Junto com o marido No interior do Nordeste Maurício Souza Era um cantor de forró e sertanejo Que tinha 29 anos de idade E fazia sucesso no Nordeste e Centro-Oeste Tinha 29 anos Quando nos deixou em 27 de fevereiro Vítima de um infarto Caim fez dupla com o irmão Abel E com vários outros companheiros A música Caipira do interior de São Paulo Durante mais de 50 anos Fez participação em vários CDs DVDs de muita gente conhecida Ele partiu em fevereiro de 2024 Nanda Ferraz Também era uma revelação do sertanejo Do interior de São Paulo São José do Rio Preto Ela tinha 24 anos Quando partiu vítima de um acidente de carro Em 14 de abril de 2024 Nessa lista Ana Paula Vieira Também cantora sertaneja Fazia sucesso em Rondônia E tava voltando de um show Ao lado do namorado Que também faleceu Vítima de um acidente de carro Ela tinha 27 anos E partiu em 12 de maio O cantor sertanejo Guilherme Leão Chamou atenção porque era um destaque Da nova música sertanejo E tinha acabado de assinar um contrato Em Goiânia com uma gravadora Tinha 32 anos Quando partiu vítima Também de um acidente de carro Em 18 de maio Pra encerrar essa lista O pai do Tecnobrega Tony Brasil Que gravou músicas como Marília Mendonça Banda Calypso Joelma Gabi Amarantos Reginaldo Rossi Jorge Mateus Tinha 57 anos de idade Quando partiu Vítima de um AVC Em 2 de junho Todos eles vão deixar a saudade E essa é nossa homenagem Pra todos os músicos do Brasil Curte e comenta Blog Social